Foi uma denúncia anônima que chegou até a polícia militar do destacamento de Francisco Alves. A informação era de que, em uma residência localizada no centro da cidade, existia uma plantação de maconha. A equipe de posse das informações foram para o local, onde encontraram as ervas. Bom, essa situação foi em Francisco Alves. Os policiais do destacamento receberam essa informação anônima, dando conta de que em uma residência havia alguns pés de maconha. Os policiais realizaram ali as devidas diligências e conseguiram visualizar dentro do quintal da casa realmente um pé de maconha. O suspeito, de 19 anos, acabou confessando para os policiais que os nove pés de maconha pertenciam a ele. Diante disso, o mesmo recebeu voz de prisão. As plantas estavam dentro de alguns vasos. Uma delas já estava maior e as outras eram recém-plantadas. Todo o material apreendido, junto com o suspeito, foram entregues na delegacia da Polícia Civil da cidade de Iporã. Conseguiram realizar ali o adentramento e abordagem ao morador da residência, um homem de 19 anos, que foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. E a equipe conseguiu encontrar um pé de maconha já grande, crescido, e outros cinco mudas pequenas. Tudo encaminhado para a delegacia de Iporã, juntamente com o homem preso. Neste caso aí, a lei diz que ele pode responder pelo tráfico. Depende do delegado. Exato. O artigo lá do Código Penal brasileiro, referente a esse tráfico de drogas, ele contém vários verbos que enquadram-se no crime de tráfico.